E agora nós vamos falar das condições dos ônibus do transporte coletivo em Rio Preto. Ontem à tarde um incidente fez um dos veículos ficar parado no meio da rua. A repórter Melissa Alcântara está ao vivo na cidade, tem as informações pra gente. Mel, o que aconteceu com esse ônibus? Diz pra gente, bom dia pra você. Olá Jéssica, muito bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, o incidente foi com um dos pneus de um ônibus que simplesmente se soltou e caiu no meio da rua durante o trajeto. A linha era interbairros, fazia ali da zona norte até a zona sul da cidade. Nós recebemos algumas imagens enviadas pelo WhatsApp que mostram o ônibus parado na Avenida dos Estudantes. Segundo os passageiros, momentos antes a roda já tinha apresentado problemas porque estaria presa por apenas dois parafusos. Mesmo assim, o motorista teria dito que a ordem era para seguir viagem e alguns quarteirões à frente o pneu se soltou. Por sorte, Jéssica, ninguém se feriu. E segundo a assessoria de imprensa da Circular Santa Luzia, os ônibus passam por manutenção periódica e neste caso pontual, este ônibus foi retirado imediatamente de circulação e substituído por outro. Jéssica, é uma situação complicada, né, meu? A gente já paga caro pelo transporte coletivo, tem que usar o transporte porque não tem um automóvel, né? Aí vai para o trabalho, vai para casa, acontece esse imprevisto no meio do caminho, todo mundo se assusta. É uma situação complicada mesmo, viu? Obrigada pelas informações e um ótimo trabalho. Obrigada pelas informações e um ótimo trabalho.